Um homem que matou a ex-mulher deve ressarcir o INSS pela pensão paga aos filhos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entrou com uma ação na justiça para conseguir o ressarcimento das despesas pagas pelo benefício de pensão por morte aos filhos da mulher, que foi assassinada pelo ex-marido. Em primeira instância, o homem foi condenado a pagar 20% do valor. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o ressarcimento ao INSS deveria ser feito de forma integral. A defesa recorreu ao STJ alegando que não haveria previsão legal para esse tipo de ação previdenciária em caso de homicídio. Na segunda turma, o relator do caso, o ministro Humberto Martins, explicou que o INSS tem legitimidade e interesse para pedir o ressarcimento das despesas da pensão por morte. Isto porque foi um crime, uma conduta ilegal, que deu origem ao pagamento do benefício.